Com o Paulinho, cruzamento do Paulinho, toque de cabeça vai pela linha de fundo. Primeira chegada, com perigo da equipe do Velo Clube Rio Clarence. Olha o Velo! De sem pulo, pegou forte na bola, ela foi embora pela linha de fundo, nesta batida do André Luiz, o camisa 7 do Velo Clube. Cristian fica de frente para a bola, Misael bateu para o gol, passou perto, assustando o goleiro sério da equipe do Taubaté. Boa cobrança do Misael, olha o lance de novo. Passou ali na junção do poste, esquerdo com o travessão. É o Kaique, ajeitou, bateu o Kaique. Bateu bem, houve desvio na trajetória e a equipe do Taubaté ganha esse canteio. E o árbitro termina o primeiro tempo, Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral. 40 anos de idade, encerra o primeiro tempo na cidade de Rio Claro, redivida de televisão, que está mostrando Taubaté e Velo Clube Rio Clarence. Segundo tempo, iniciado. Condição legal do Paulinho, entrou na área, bateu o rasteiro na porta do gol. Espetacular a defesa do goleiro sério. O gol só não saiu porque tinha uma muralha lá na linha de gol. Goleiro sério. A batida do centroavante. 4 de futebol. No segundo tempo, 0x0. É o Taubaté. Olha isso. A bola passou e é gol! Gol! Do Taubaté! O gol é seu. Cassinho, camisa número 10. O garoto da toca coloca a bola no fundo da meta do goleiro Marcelo Bonan. Ganhou o lance da zaga do Rio Claro e fez o primeiro gol do jogo no estádio Benito Anhelo Castelano, em Rio Claro. Agora no placar da Rede Vida, aos 5 minutos do segundo tempo. 1 para o Taubaté, Cassinho. 0 para a equipe do Velo Clube Rio Clarence. Mas o Velo retoma. Misael chegou, engatilhou, bateu. Espetacular a defesa do goleiro sério. Hoje é noite do goleiro do Taubaté. Sério, outra vez cumprimentado por todos os companheiros que estão próximos dele. Com a mão esquerda, espalmou esta paulada do jogador Misael pela linha de fundo. Grande momento do jogo. Deu uma dormida ali o Neander e lá vem o Taubaté. Vem no contra-ataque. Pode fazer o segundo gol. Bola ajeitada e é gol! Gol! Do Taubaté! O gol é seu, Kaique. Camisa número 9. Numa arrancada pela esquerda do ataque do Esporte Clube. Taubaté levou a bola. Luciano levou, levou, levou. Viu o comandante de ataque bem colocado. Kaique deu-lhe a bola. E o Taubaté vence o jogo na cidade de Rio Claro. Termina a partida em Rio Claro. Dois para o Taubaté. Zero para a Associação Esportiva. Vé no Clube Rio Clarence.